A unidade de pronto atendimento, a UPA do município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi credenciada. Um dos requisitos que levou ao credenciamento da UPA é o efetivo funcionamento da unidade de saúde. O processo de credenciamento é burocrático. Primeiro, é construída a unidade de saúde, emitido alvorá e a UPA é colocada em funcionamento. Após isso, os governos, federal e estadual, aceitam o credenciamento junto ao Ministério da Saúde. E reconhecem a unidade como prestadora de serviço de pronto atendimento de 24 horas. É, realmente, é um sonho, né? Se você começar, essa UPA, ela vem desde 2010. Então, praticamente, ela vem se arrastando, ela se arrastou até 2021. 2021 em abril, nós conseguimos inaugurar a tão sonhada UPA. Essa semana passada, o prefeito esteve em Brasília, ele conseguiu esse credenciamento. O município, ele já tinha realizado toda a parte técnica de documentação. O ministério tinha aprovado os técnicos, porém, não tinha ainda saído a publicação dessa portaria. O prefeito teve em Brasília aqui um agradecimento com a deputada Mariana Carvalho, que acompanhou o prefeito e que nos ajudou nesse credenciamento. Eu digo que é como se fosse um jogo de videogame. Vamos superando etapas. Nós estamos superando essa etapa agora do credenciamento. A próxima etapa é a etapa da qualificação. E nós também já estamos preparando para isso. Se você pode me perguntar, mas o que é credenciamento, o que é qualificação? Você credencia, você recebe um X valor por esse credenciamento. Após esse credenciamento, você consegue pedir a qualificação desta UPA, que também é um outro valor que vem agregar nesse credenciamento. A unidade foi inaugurada no dia 23 de abril de 2021. Desde então, atende pacientes aqui do município de Rolim de Moura e de toda a região. Os custos da UPA, eles não são poucos. Eles são altos. Mede alta complexidade. Para você ter uma noção, só de médico que nós precisamos contratar ali, são 15 médicos. Então, por aí você vê o tamanho do custo dessa UPA. Então, esse recurso que o Ministério, quando ele fala qualificação, é que aí ele vem aqui, faz uma vistoria, tá? Ver se todos os POPs, se todos os protocolos, eles estão de acordo com as normativas. Tendo ok, ele qualifica. Então, o município passa a receber um valor do credenciamento e um valor da qualificação. E nós também temos o valor da contrapartida do Estado, que também é uma outra etapa que nós vamos conseguir. Por quê? O SUS, ele é feito em tripartite. O que significa tripartite? União, Estado e Município. Porque os custos são elevadíssimos. Então, precisa desses três entes para ter um financiamento desses custos.